Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e, enfim, saiu a 7.5, né? Estamos na 7.5B, na verdade, né? Não sei porquê. Será que depois vai vir a A? Ao contrário. Vai vir a C e a A a gente nem viu. Bom, mas, enfim, saiu, né? Muitas e muitas correções, né? Pelo menos no papel. Muitas correções. Eu não testei nada ainda, tá? Eu deixei pra gravar aqui enquanto eu vou testando. E, pra começar, né? Já começamos aí com um mapa novo, né? Conforme já tinha mostrado lá no preview, né? Sobre a atualização. O Idyllic Veily está disponível agora. Ele é um mapa mais pra iniciantes, né? E vamos dar uma olhada como é que ele é. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ok, terminamos de patrulhar ao redor. Deixa eu ver aqui, ó. Ahn... Tá. Ó, aumentou, aparentemente, a quantidade de recursos. Nossa Senhora! Olha só como é que é agora os depósitos de 17k, 4k. Todos os depósitos de recursos foram aumentados, né? A vida selvagem também foi aumentada, né? Cadê a nova construção? Cadê a Mega Rock? Vamos ver se a gente acha ela aqui. Também foi inserida a Mega Rock, mas eu acho que ela talvez não esteja aqui, né? É essa aqui, ó. É essa aqui. Mega Rock. Vamos colocar o centro da cidade aqui pra poder ver. Olha aí que beleza. Ela disponibiliza 1.200 de pedra, assim como eu havia dito no preview, né? Falei lá no preview. Eu acredito que isso aqui vai dar no mínimo 1.000 de pedra. E, na verdade, passei bem pertinho, né? 1.200. Até que eu não tô tão ruim assim. Como eu tava falando, todos os recursos foram aumentados. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá os depósitos. Ó, de ferro, ó. 6k. Quase 7k de ferro, 1k de ferro. Então, aumentou, tipo, acho que umas 10 vezes, né? Aumentou. Porque isso aqui seria um depósito que aqui seria uns 200, 170 mesmo. E aqui seria um depósito de 690, alguma coisa assim. Eu acho que deve ter aumentado umas 10 vezes mesmo, baseado no que dá. Mas areia, não, né? Ah, não. 1.700 é bastante. Não. Tô falando besteira. Então, todos os recursos foram aumentados. Ah, tá, galera. Eu só tô dando uma passada por cima no que eu acho mais importante no update, tá? Se você quiser ver na íntegra tudo que foi mexido, todas as coisas de construção, de habilidades. Se você quiser ver na íntegra mesmo, eu vou deixar na descrição aí o link pro patch, tá? Eu vou falar aqui nesse vídeo aqui somente as que são mais interessantes, assim, pro gameplay bruto. Inclusive essa aqui, né? Que agora os trabalhadores, eles se movimentam com carrinhos de mão. Né? Eles não carregam mais as coisas na mão. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu botar pra colher recursos aqui. Essas árvores aqui, por exemplo. E aí eles vão utilizar agora o carrinho de mão pra fazer o transporte. Não vão carregar mais em cestos, né? Acho que... Eu não sei como é que vai ficar os cestos, mas os trabalhadores, eles vão trabalhar com carrinho de mão. Pra conseguir carregar mais recursos. É, na verdade, já começamos mal aqui, né? Porque ele não tá carregando com carrinho de mão, não, viu? Aquele primeiro lá carregou aqui pra cá, né? O material. Que era madeira, inclusive. Mas agora os demais não estão carregando, não. Não sei se depois, mais pra frente, vai ter alguma coisa. É... Não sei. Aparentemente, eles estão carregando da mesma forma ainda. Cada um tá carregando ali uma certa quantidade. Ou então, será que eles só carregam com carrinho de mão quando passa de uma... De um determinado... Mas, enfim. O que importa é que eles mudaram isso, né? Só não sei como é que foi encaixado isso no jogo ainda. Mas, mais pra frente, a gente vai descobrir. Então, vamos lá. Mapa idílico, né? Muito mais recursos. Vida selvagem. É... Esse aumento, né? Esse ganho de recursos aqui por depósito é pra todos os mapas, tá? O carvão aqui, ó. 4K de carvão. Tá? É pra todos os mapas, tá? Não é só pra esse mapa aqui, não. Esse ganho aqui. Beleza? Vamos dar continuidade. Então, parece aí que eles alteraram, né? A maneira como a grama era renderizada, né? E... Segundo os desenvolvedores, isso vai diminuir muito o impacto na CPU, né? E na memória RAM do seu computador, tá? Pra mim, visível, assim... Olhando assim, me parece igual. Tá? Eu tô conseguindo aproximar tanto assim, dessa forma, Porque eu tô com o mod, tá? De câmera, tá? Mas o normal, o zoom máximo, na verdade, é esse aqui, ó. Do jogo. Beleza? Mas, segundo os desenvolvedores, vai diminuir muito o impacto aí na sua CPU e na sua memória RAM. Bom, vamos pra uma base de verdade agora pra sentir aí um pouco melhor as modificações, né? Eu acredito que a parte lá do carrinho de mão é para os construtores, tá? Não é para os trabalhadores, ó. Porque esse cara aqui, ele tá vindo abastecer aqui, ó. A construção do portão com o carrinho de mão. Porém, ele só trouxe dois troncos, né? Não deu pra entender muito bem. Mas, aparentemente, o carrinho de mão é somente para os construtores, não para os trabalhadores. Ó, vamos ver aqui, ó. Esse cara aqui. É... Construtor. É, eu só tô vendo construtores com carrinho de mão mesmo, tá? Não tô vendo trabalhadores, não. Eles consertaram também, parece que, o ganho de animais, né? Eles melhoraram, deram um boost aí no ganho de animais da fazenda. E aldeões também, né? Nas viradas de ano aí. Vai depender muito de como tá a felicidade e a quantidade de casas disponíveis que você tem. Que nem como eu tô com 303 e já tenho 297 de população. Então, não teve um ganho tão alto assim de população. Vamos deixar que eu consertar esse portão aqui. Porque, ao que parece, agora o gado atravessa o portão, né? Enquanto eles vão construindo aqui. Deixa eu acelerar. Olha lá, o construtor vindo aqui, ó. Trazendo aqui, ó. Com o carrinho. Opa. Construiu. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no pasto agora. É... Foi consertado aqui os bugs no pasto, né? De... É... Dividir o rebanho. Dar a ordenha. Do abate. Do... De respeitar o tamanho do rebanho. Que por diversas vezes não respeitava. E o povo, na minha outra série, não entendia de por que que, às vezes, eu matava o rebanho manualmente. Aí todo mundo queria falar... Ah, mas mata o... Não matava, mano. Por isso que eu matava na mão. Porque além de eu precisar da comida, né? E a minha sorte é que tava matando na mão. Porque teve gente que o... 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 Aqui em cima aqui do comerciante que chegou. E... Por quanto tempo ele vai... Por quanto tempo ele vai ficar? Não, né? Se ele ainda está disponível, ó. No momento, chegou um mercador itinerante ali, ó. Tá avisando. Tá? E enquanto ele estiver aqui, né? Cadê? Onde é que tá meu centro comercial? Aqui. Enquanto ele estiver aqui no centro comercial, vai ficar mostrando ali. Mas, na verdade, tem alguma coisa errada aqui. Porque tem dois comerciantes e só tá mostrando a cara de um, né? Aí o joguinho já começou a trollar já, né? Tem dois comerciantes aqui. Não tem um só. A Atka também tá aqui, ó. Tá mostrando só o último que chegou. Pelo visto. Tá? Deram uma ajeitada no tamanho aqui da janela do centro comercial. Teve muita gente reclamando que... Não cabia na tela. Por diversas vezes. Né? Então, essas alterações importantes aí no centro comercial aconteceram. Bom, o gado tá saindo ali e eu tô tomando um ataque, né? Esse ataque aqui vai ser bom, inclusive, pra gente ver como é que tá a situação do combate, né? Segundo o patch note, foi diminuído o dano dos atacantes de novo, né? Dos saqueadores. Mais uma vez, foi diminuído. E o dano melee, né? O dano corpo a corpo dos soldados, das armas dos nossos soldados, foi aumentado. E deu pra ver que aumentou mesmo ali, ó. Os caras estavam batendo 30, 39 com arma normal. Olha lá, o gado passou pelo portão, ó. Olha que beleza, ó. Agora você pode fechar totalmente a área do pasto, né? O gado vai passar. O gado não vai ficar mais perdido à toa no mapa, né? Porque antigamente tava acontecendo bastante isso. E o ladrão tá querendo passar aqui, ó. Ó, eu tenho um exército aqui de 12 soldados, ó. E eles tão batendo de frente aqui com os caras, ó. Eram 53 atacantes, ó. Eu tenho 12 soldados. E parece que vai dar pra segurar tranquilão aí. É... Parece que também foi diminuído aí a chance deles atacarem... Ixi, aí vai dar ruim. Aí vai dar ruim, mano. Aí vocês vão se lascar. Foi diminuída também a chance deles atacarem o... Ó, chegou mais um comerciante, ó. Ainda bem, né? Até que enfim colocaram. Mas parece que fica sempre o último comerciante que chega, tá? Essa é a impressão que eu tô tendo. Ó, não deixa esse cara passar, não. Pega aí. Nossa, 46 de dano. Muita coisa. É, dois hits tá matando o ladrão. Muito forte. Não sei se foi um bom balanceamento não, viu? É porque também os caras reclamam demais, né? Aí os caras reclamam e o desenvolvedor abre as pernas mesmo. Os caras vai fazendo tudo que a comunidade vai pedindo, tá? E aí acaba estragando o jogo por diversas vezes. Ó, os caras passaram aqui. Eu nem vi, ó. Aqui tem flecha. Tem um monte de local aqui, ó. Os caras não conseguem fazer muito. Mas ficou visível aí que... É... Ficaram muito fracos agora realmente os invasores, né? Uma invasão aqui de 53. Se pegasse você desprevenida assim antigamente. Acabava com o seu jogo, né? Agora aí, ó. Nem tenho defesa direito nessa base aqui. É... Tenho 12 soldados só. Um pouquinho de torre. E praticamente eles não fizeram nada. Se marcar, talvez eu nem perdi. Ah, mataram o aldeão sim, ó. Mataram sim. Então, essas mudanças de combate aí também chegaram. Né? Não sei se foi pro bem. Não sei, não sei. Acho que não foi, não. Né? O gado tá atravessando a porteira. Vai acabar o problema aí do gado fugindo. Do gado desaparecendo. Tinha gado desaparecendo. E agora você pode sim deixar o seu pasto super populoso. Né? E isso vai acarretar em problemas de... É... Da saúde do pasto, né? Então agora vai afetar realmente aí a saúde do pasto. É... Ainda sobre os comerciantes. Agora eles vêm mais vezes no ano. Né? Só tava... O máximo que tava vindo eram três comerciantes no ano. Parece que agora vai vir mais vezes. E de combate e comércio. E... E os estábulos, aparentemente, é isso. Né? Espero que tenham sido corrigidos aí todos os problemas com relação a essas... A essas features aí do jogo, né? Olha lá os meus soldados indo atrás dos caras. Brabos. Ah, e só pra completar aqui a respeito ainda dos atacantes aí, né? Pra não deixar passar nada aí do patch sobre o combate. É... Eles... Parece que eles não atacam mais agora. Não focam mais, né? Em atacar o... A fábrica de tijolos. Vamos lá. Agora vamos pras fazendinhas. É... Agora os fazendeiros, eles sempre vão priorizar as fazendas, tá? Cortar, né? As hortas ao invés de ir nos apiários, tá? Eles só vão ir nos apiários quando... É... Quando não tiver mais nada pra fazer nas fazendas. Tá? Eles continuam... Os fazendeiros ainda são os únicos que removem o mel, né? Do apiário. Mas quem fabrica a vela ainda pega a cera direto no apiário. Tá? Isso não mudou. Ou então, é claro, se um trabalhador levar a cera pro depósito, né? É... Também foi corrigido aí o erro dos apiários ficarem... Ainda dentro das fazendas, né? Ainda foi corrigido também o erro dos apiários ficarem próximos uns dos outros e terem a mesma produção. Né? O jogo tava com esse glitchzinho aí. E eu tô vendo aqui o cara abastecendo o mercado aqui. Carregado, hein? Esse abastecimento de mercado aqui eu gostei, pô. 170 de carne e 170 de... Eu nunca tinha visto carregar tanto produto assim, não. Será? Ok, vamos ver isso depois, né? Na base de verdade. Ainda falando sobre as fazendas e os apiários, né? Que eles são meio que combados aí. Fora a correção aí do glitch delas continuarem produzindo a mesma coisa, mesmo estando perto um do outro. Agora, se você tiver diversos apiários na sua cidade, vai começar a ter uma redução aí na produção de mel e de cera. Tá? Então, toma coisa... Não sei qual que é a proporção. Tá? Também não vi nada disso no patch. Só tá escrito lá que vai diminuir a produtividade, né? Aqui tá mostrando aqui, ó... A manutenção. Né? Tá mostrando a manutenção aqui. Porque parece que a manutenção tava desabilitada das coisas. Mas agora parece que voltou ao normal. Mas eu não sei não, viu? Não sei. Tá meio estranho ainda os apiários. Vamos ver, né? Num jogo, como é que tá rolando. Também foi resolvido aquele probleminha lá dos fazendeiros colherem a horta e não conseguirem depositar o que colheram e ficar jogando a colheita no chão. Tá? Aparentemente isso daí também foi resolvido. Agora eles colhem e levam pra onde tem que ser levado o alimento, né? Não largam mais no chão. Bom, eles resolveram também aquele exploitzinho que a galera tava usando do trevo, né? Pra aumentar rapidão a fertilidade, né? Eu nunca usei, né? Mas parece que tava dando pra colocar um trevo em cima do outro, né? Tinha um glitchzinho ali que você tava conseguindo colocar um trevo em cima do outro e você conseguia upar rapidinho a fertilidade do solo. Então foi removido também. Tô fazendo um teste aqui, ó, pra ver se foi removido o esqueminha de construir uma fazenda em cima da outra. E aparentemente não, né? Aí, ó. Ó. Vamos ver aqui quantas foram construídas. Ó, eu só ia clicando e dando prioridade. Se eu clicar, ó, tá vendo? Conforme eu vou clicando, vai mudando pra próxima. Deixa eu ver. É, tem duas aqui uma em cima da outra, mas eu não tô conseguindo clicar na outra, ó. Mas aqui, ó, tá vendo? Tem duas uma em cima da outra mesmo. Eu tô podendo dar prioridade em duas diferentes, ó. Então conforme você vai clicando aqui em volta aqui, ó. Olha lá. Terceira aqui, ó. Então ainda tá podendo sim construir uma fazendinha em cima da outra, ó. Já três, quatro aqui. Essa aqui é a quarta já, ó, que eu tô dando prioridade. Quinta. Tá vendo? Então eles não removeram ainda a construção de uma fazendinha em cima da outra. O que é meio estranho, né? É meio estranho não ter removido isso ainda, mas ok. Bom, é isso mesmo, tá, galera? Somente os construtores vão carregar. Tão usando o carrinho de mão agora. Segundo os desenvolvedores, era pra aumentar o rate de construção, né? Pra eles levarem mais material. Mas não tá fazendo muito sentido pra mim, não, tá? Porque cada um desses aqui tá levando oito placas, ó. Poxa, não faz sentido, né? Era pra levar mais, pô. Tá com o carrinho de mão. Olha lá, ó. Cada um levou oito. Era pra trazer mais coisas. Era pra um construtor só conseguir trazer tudo isso aqui. Muito estranho. Mas tá bom, né? Pelo menos aumentou aí a capa... Aí, ó. O cara trazendo... Aí, tá vendo? Putz, a gente já estraga o patch já no... O cara tá trazendo oito placas na mão, gente. Não faz sentido. E esse aqui é o serrador. Ah, meu Deus. Tá bom. Bom, ficou agora um pouco mais complicado. É... Opa o seu tal center, né? Pro nível 3 e pro nível 4. Antigamente, pro nível 3, você precisava de 125 de população. Agora, precisa de 150. E pra upar pro nível 4, que é o que o meu tá aqui agora, você precisa de 300 de população. Antigamente, era 250. Então, ficou um pouquinho mais complicado aí de ruxar o centro da cidade nível 3 e nível 4 por conta do limite populacional. Ah, tá. Mais um detalhezinho a respeito dos apiários que eu esqueci de comentar. Mas é só pela construção dele mesmo, tá? Agora, você só pode construir o apiário depois que você tiver uma fazenda, pelo menos. Então, você precisa fazer pelo menos uma fazendinha de 5 por 5, né? Que é o mínimo. Uma fazendinha, assim, de 5 por 5 pra você poder construir o apiário. Porque senão, não tem condições de fazer o apiário antes da fazenda agora. Mas depois que faz, tá liberado. Foi aumentado aí a quantidade de população que o carvoeiro suporta, né? Agora, não é mais somente dois carvoeiros. Agora, você constrói um carvoeiro e pode colocar quatro pessoas pra trabalhar. O ritmo de trabalho continuou o mesmo, né? É 5 lenha pra 4 carvão produzido. E tá escrito carvão mineral, mas isso aqui é carvão vegetal, né? Mas ok. Olha aí, o tanoeiro passou do nível 2 pro nível 3, né? Agora, pra fabricar seus próprios barris aí, você precisa estar com o seu centro da cidade no nível 3, pelo menos. Porque senão, sem chance. Mas também não adianta muito estar no nível 2 pra começar a fabricar barris, né? Não tem como. É muito complicado fazer isso no nível 2. Ele está preocupado com outras coisas, em vez de... Está preocupado em ter comida, ao invés de armazenar ela, né? Mas foi um bom balanceamento. Não fazia sentido ele estar no Tire 2. Agora, tá beleza. Eu deixei aqui o jogo rolar. Eu tô vendo uma movimentação meio estranha aqui. Quando virou o ano. Quando virou o ano aqui, todo mundo veio até aqui pra pegar recursos no mercado. Aparentemente, também mudou a arte ali da cerâmica, né? Mudou a arte da cerâmica. O desenho ali tá mudado. E uma alteração aí importante. Agora, o hospital e a casa do curandeiro, eles estocam sabão, né? Não fazia sentido nenhum não estocar sabão no hospital, né? No hospital e o curandeiro agora estocam sabão, sim. Beleza. É, eu deixei rolar um tempinho aqui só pra ver. A questão aqui do comerciante é isso mesmo, tá? O comerciante vai ficar o ícone dele ali sempre do último comerciante que chegou. Tá? Não de todos que estão disponíveis. Então, você vai saber que tem um comerciante ali em cima, mas o último que chegou. Se tiver mais de um, não vai ter como saber. Pelo menos por enquanto. Bom, segundo o patch note, né? Agora o spawn de árvores foi aumentado. Então, agora aumentou aí o rate de construção, não, de nascimento das árvores, né? Ela espalha muito mais facilmente. Porém, agora as árvores decorativas, olha lá. Essas daqui, elas não alastram mais outras árvores, tá? Se você colocar uma dessa aqui manualmente, ela não vai se reproduzir, né? Entre aspas. Foi removido isso daí. Só que aumentou o spawn de árvores, né? Dá muito mais madeira agora num espaço menor, num curto, num espaço menor de tempo. Bom, a última coisa que eu tenho pra falar aqui é que no patch lá tá escrito que recursos de luxo não estragam mais, né? O que são os recursos de luxo? São todos esses que ficam aqui no mercado utilizáveis, né? Tá escrito lá que os recursos de luxo não estragam mais. Porque parece que a cerâmica tava estragando no jogo. Essa é a impressão que eu tive. Mas eu não vi. Eu não vi nenhum desses itens aqui estragando. Nem mesmo o tempero não vi estragando. Mas enfim, tá escrito lá que esses recursos aqui não estragam mais. Beleza? Era isso que eu tinha pra falar desse patch, né? O que a gente quer ver mesmo é o jogo jogado, né? Ver se realmente vai ter uma melhora. Em termos aqui de desempenho, eu não vi melhora não, tá? Desculpa, mas eu preciso ver na minha base grande lá que eu ainda não dei load nela. Ver se vai começar a construir as ruas lá de pedra, né? Preciso ver. Porque não tá construindo nenhum tipo de rua, tá? No meu save lá da base atual. Mas é isso, tá? Essas são as alterações aí mais importantes que eu vejo. Talvez eu deve ter passado uma coisinha ou outra aqui. Mas não importa muito, não. Essas são coisas mais técnicas, né? Detalhes mais técnicos. Como eu falei, se você quiser ter acesso a todo o patch, saber exatamente o que aconteceu, cada coisinha, né? Cada mudancinha. O link pro patch completo vai tá aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê num próximo update. Ah! Nossa, eu já ia esquecendo. Tão vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, foi corrigido, tá? É que nesse mapa aqui já tinha sido... O load já tinha sido assim, tá? Isso aqui não vai mais acontecer do recurso ficar na beirada do rio, mas ficar no local do rio, do lago, né? Mas não ficar acessível pra ser colhido, tá? Era isso que acontecia muito. Então isso aqui não vai mais acontecer, tá vendo? Isso era importante. Eu ia deixar passar, mas lembrei bem no finalzinho. A gente se vê num próximo update. Valeu! Falou!